O médico passou a receita lá, um tipo de medicamento, né? A senhora precisa tomar esse medicamento aqui agora, é só esse que vai funcionar, né? Aí a cidadã vai até o posto de saúde, vai até as casas de saúde, ó, o médico receitou esse remédio aqui. Ah, isso aqui custa caro, a gente não fornece. Nós vamos trazer mais um caso de recusa, né? Que prejudica a vida do cidadão. Põe na quadrada, Eli. E a nossa equipe está chegando agora aqui na casa da dona Eliane, na cidade de Bauru, justamente para conversar um pouquinho com ela e entender o problema que ela está vivendo. Dona Eliane, assim como centenas, milhares de pessoas pelo Brasil afora, precisam de medicamento e encontram dificuldades na hora de obter esse medicamento no sistema único de saúde, nos postos de saúde. No seu caso, dona Eliane, o que você está precisando e qual é a sua dificuldade? A minha dificuldade é de estar precisando dessa insulina, que é a única que regula, que eu tomo já aquela do posto, mas ela não estou tendo resultado. E a médica me pediu essa insulina, já tem desde o mês de outubro, setembro, que eu estou pedindo essa medicação e foi negado, eu não estou conseguindo. E ela custa no valor de R$ 549,60 e eu não tenho condições de comprar. Quer dizer, é uma insulina bem cara. E há quanto tempo, já que você tem pedido isso no posto de saúde e não tem conseguido aqui em Bauru? Não tenho conseguido. Há quanto tempo? Ah, já tenho de sete a oito meses. E agora, como eu tenho que fazer uma cirurgia que está prevista agora para o dia 30 do 4, eu preciso regular a minha diabetes e não consigo, porque eu não consigo a medicação. Nós procuramos o advogado que cuida do caso da dona Eliane. Ele disse que entrou na justiça com um mandado de segurança com o pedido de eliminar, para que o Departamento Regional de Saúde passe a entregar o medicamento. Isso é comum, infelizmente, que nós temos enfrentado. Mas é uma questão de saúde pública em vários aspectos. Nós não temos só no fornecimento de medicamento, nós temos no atendimento de pacientes, em todo e qualquer setor. Então, infelizmente, é uma realidade que a gente vive. Não tem como, hoje pelo menos, não tem como fugir dela.